Olha só a pergunta de hoje. O uso de salto alto diário pode realmente causar problemas? Quem responde pra você é o Dr. Rodrigo, ortopedista da cidade de Birigui. Bom dia, Dr. Rodrigo! Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sanpou, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Previna-se! E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho do salto alto e dos problemas mais corriqueiros na ortopedia. É notável a gente alertar as mulheres que salto até 3 centímetros distribui um peso de uma maneira homogênea no pé. A carga exercida com salto até 3 centímetros é de 50% na parte da frente do pé e 50% na parte de trás do pé. Já saltos a partir de 6 centímetros exercem uma pressão superior a 90% na parte da frente do pé, o chamado antepé, podendo assim causar alguns problemas da parte ortopédica. No caso, joanetes, metatarsalgia, neuromas de morto. Esse aumento da pressão na parte da frente do pé, além de causar os problemas do pé, também pode ocasionar a mudança do eixo da coluna, podendo provocar doenças na coluna, problemas na coluna como desvios mecânicos posturais, ocasionando escoliose, lordose, uma sobrecarga da coluna lombar, gerando dores. Além da sobrecarga nas articulações subjacentes de joelho e quadril. Então é importante a gente deixar uma dica para as mulheres, não para elas pararem de usar o salto, mas sim alternar o uso dos saltos acima de 6 centímetros com saltos menores, porque é o uso continuado do salto que pode provocar essas lesões. Então a dica é usar saltos menores e restringir o uso de saltos acima de 6 centímetros, que são os grandes responsáveis pelas dores na coluna e patologias da parte do pé e tornozelo.